O número de mortes na maioria dos países mais afetados pelo coronavírus e que já retomaram a economia afasta a possibilidade de uma segunda onda da doença. Os novos surtos trazem números mais positivos. O registro de mortes agora é bem menor do que as taxas contabilizadas durante os primeiros meses da pandemia. Na Espanha, que teve o maior número de infectados no continente europeu, o total de óbitos no fim de agosto não passou dos 3,7% em relação ao pior momento da pandemia. E na Itália, as mortes representam 0,7% do pico. As curvas do coronavírus, baseadas em dados oficiais, reforçam a hipótese de que os lugares mais afetados nos últimos meses devem ter um menor número de vítimas fatais a partir de agora. As explicações para esse novo cenário podem estar no maior acesso e no aumento no número de testes em todo o mundo. Um sistema de saúde mais bem preparado, com conhecimento maior da doença, também pode influenciar nessa redução da mortalidade dos pacientes. Essa tendência europeia segue a mesma em países como o Brasil e Estados Unidos. Ainda assim, os especialistas reforçam que é preciso manter os protocolos de segurança.